E o Flamengo vai pro mercado e contrata novo profissional. Nova proposta na mesa do Mengão por venda de jogador até agrada. O que desagrada é o percentual pedido pela equipe que quer negociar. Novidade sobre Claudinho e alerta ligado no futebol do Mengão. Fala, meus camaradas e minhas camaradas. Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo na manhã desta quinta-feira. Uma quinta-feira que começa bem pro Mengão. Ontem Palmeiras perdeu, São Paulo empatou, Botafogo empatou. Assim, pros adversários que estão ali brigando na parte de cima da tabela, foi maravilhoso com a vitória do Flamengo. Eu vou falar sobre isso, mas antes de qualquer coisa, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal. Meu camarada, minhas camaradas, você não paga absolutamente nada por isso e ajuda demais a gente aqui. Então, se você não é inscrito, é só você apertar nesse botão aqui embaixo escrito inscreva-se, clica nele, se inscreve no canal, acione o sino da notificação e todo mundo já deixa o like aí porque eu tenho muita coisa pra falar. Eu já vou começar o vídeo falando sobre o alerta que o Flamengo precisa ligar. Porque assim, a gente vai ter o Atlético Goianiense domingo no Maracanã e depois a gente tem Palmeiras, São Paulo, Palmeiras, Bolívar, Botafogo e Bolívar. A gente tem uma sequência muito difícil. E apesar da vitória ontem e apesar da vitória sábado, o Flamengo não vem jogando bem. O Flamengo teve dificuldade pra ganhar dessas duas equipes, tanto do Cristiúma, tanto do Vitória. Empatou com o Cuiabá, perdeu pro Fortaleza. Então, assim, são quatro jogos que o Flamengo não vem desempenhando bem. Vamos ser realistas. Vamos falar o que realmente está acontecendo. Precisa-se ligar um botão de alerta no futebol do Mengão. Precisa-se ligar um botão de alerta com os jogadores. Os jogadores, eles precisam entender isso. Estão vencendo, estão ganhando, beleza. É importantíssimo ganhar. Mas o futebol do Flamengo está muito pobre. Sem infiltração, sem efetividade, com poucos chutes ao gol. O futebol do Flamengo está devendo e devendo muito. Então, assim, como eu disse, ganhou, beleza, está bonito. Porém, tem que se ligar um alerta pra poder melhorar. Tem que se ligar um alerta para melhorar. Porque se não melhorar, pode complicar. A gente tem adversários difíceis pela frente. Como eu disse, a gente tem o Palmeiras agora, a gente tem o Atlético Uniense, depois tem o Palmeiras, depois tem o São Paulo, depois tem o Palmeiras, depois tem o Palmeiras no Brasileiro, depois tem o Bolívar, depois tem o Botafogo, depois tem o Bolívar de novo. Então, assim, o Flamengo tem uma sequência agora que é pesada. E vai precisar jogar. Vai precisar jogar bem. Essa coisa de todo jogo, o Flamengo tomar gol, isso tem que ser arrumado. Tudo bem que fizeram uma contratação aí de um auxiliar técnico pra treinar o sistema defensivo, mas tem que se resolver rápido. O Flamengo não pode dar essas desconcentrações, assim, meio que parece que desliga no jogo. Isso não pode acontecer. Ontem, depois do segundo tempo ali, dos índices do segundo tempo, o time tava sentindo muito a questão física, mas sentindo demais essa questão física. Então, assim, pra gente poder encerrar esse assunto, eu acho que tem que melhorar, tem que entrar mais concentrado, tem que entrar com mais vontade, e tem que ter infiltração, tem que ter penetração na equipe adversária, na zaga adversária, tem que ter efetividade, tem que ter finalização, tem que testar mais o goleiro adversário pra gente poder continuar aí esse restante de temporada, porque estamos vivos no Campeonato Brasileiro. Nesse momento, o Botafogo é o líder com 40 pontos, o Flamengo é o segundo colocado com 37, só que o Flamengo tem um jogo a menos contra o Internacional. Depois, tem o Palmeiras, que é o terceiro com 36, o Fortaleza é o quarto com 33, e o Cruzeiro é o quinto com 32. Então, assim, essa rodada, como eu comecei falando no começo do vídeo, foi muito boa pro Flamengo. Uma rodada boa, agora é só a gente aproveitar as próximas, aí, Atlético-Goianiense, domingo, no Maracanã. Bom, deixa eu falar agora sobre a proposta que foi aumentada, que foi do Red Bull Bragantino, por Matheus Gonçalves. Mas, o negócio é o seguinte, o valor que o Red Bull Bragantino ofereceu é um valor bom, assim, na visão do Flamengo, na minha visão não, 36 milhões de reais, 36 milhões e 800 mil reais, foi o que o Red Bull Bragantino ofereceu. Só que, o Red Bull Bragantino quer pagar esse valor por 70% do jogador. No percentual, o Flamengo não concorda. O Flamengo, ele quer vender o Matheus Gonçalves, ou aceita vender o Matheus Gonçalves, por 36 milhões e 800, porém, não 70%, e sim 50% do jogador. E aí, o Flamengo ficaria com 50%, e o Red Bull Bragantino ficaria com os outros 50%. Essa seria a ideia do Flamengo, ou essa seria uma primeira ideia do Flamengo para negociar o Matheus Gonçalves. Como eu disse, o valor agrada, porém, o percentual não agrada. Vale lembrar também que pessoas do Flamengo já confirmaram que vão dificultar o máximo essa negociação com o Red Bull Bragantino, muito por conta do quê? Por conta da dificuldade que o Flamengo enfrentou na negociação com o Léo Ortiz. Toda a dificuldade que eles colocaram na negociação entre Flamengo e o Léo Ortiz, agora o Flamengo vai colocar na negociação entre Red Bull Bragantino e Matheus Gonçalves. Vale lembrar também é que, assim, Matheus Gonçalves é um jogador que é tido como uma joia. E assim, na minha concepção, vender o Matheus Gonçalves, ainda que 50%, por 36 milhões de reais, eu acho que é um desperdício. Eu, Guilherme, não concordo. Eu não concordo. Eu seguraria o garoto. Tá bom, vou vender, eu vou emprestar, tentaria emprestar pra algum time aqui do futebol brasileiro, algum time que jogue bem, assim, a Série B e tal, tentaria emprestar o jogador. Vender por esse valor, ainda que só 50%, eu não venderia. Eu, particularmente, não venderia. Mas aí também tem que ver se tem pressão pelo lado do jogador em sair, se tem pressão por lado do empresário do jogador sair. Tem que ver tudo que envolve essa atmosfera de jogo e de como é que vai ficar tudo isso. Bom, mudando de assunto aqui, deixa eu falar sobre contratação, porque o Flamengo contratou um novo scout para as categorias de base. Trata-se de Matheus Pachu. Ele estava no Curitiba, mas já trabalhou no Vasco, no Botafogo e também no Internacional. Ele chega pra ser scout da base do Flamengo e a ideia é descobrir novos talentos no futebol brasileiro e trazer pro Meidão. Vale lembrar que essa questão dos scouts de categoria de base, essa função é uma função muito importante, porque tem aquela função de, mano, você vai lá, vai assistir um jogo entre duas equipes pequenas, entre duas equipes do interior e ali você vai ter que ter o olho pra poder olhar, enxergar o garoto, ver potencial nele ou não ver potencial nele pra trazer pro Flamengo e esse garoto se firmar numa categoria de base e depois começar a ser usado no profissional. Ou seja, é uma função importante, porque é quem fomenta, é quem abastece, na verdade, a base do Mengão e abastecer na base do Mengão automaticamente já começa também a abastecer o time de cima. Por falar em abastecer a base do Mengão, o Flamengo acertou a contratação do jovem Caio Vieira de 16 anos, ele se destacou atuando pela equipe do Boston City em Minas Gerais e aí é o que eu falo, alguém foi lá, olhou esse garoto jogando numa equipe relativamente pequena e aí ele tá vindo agora para o Flamengo. Muita sorte aí, Caio, que Deus te abençoe, tá bom? Bom, galera, queria pedir pra vocês compartilharem o vídeo. Tem um botão aqui embaixo escrito compartilhar. Só você compartilhar, envia, por favor, pra três amigos que você tem, que é rubro negro, o Flamengo tem três amigos aqui rubro negros fanáticos, envia esse vídeo pra ele, você vai estar ajudando bastante aqui o nosso canal, tá certo? Ó, se você não é inscrito, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, tô saindo agora aqui de Salvador, eu acordei aqui, tô gravando e já tô indo para o aeroporto pra poder embarcar, né, pro Rio de Janeiro, que hoje ainda, se Deus quiser, a tarde eu já tô chegando em casa pra poder já começar a preparar o jogo de domingo e também o jogo de quarta-feira contra o Palmeiras, que vai ser muito importante, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui. Não é inscrito no canal? Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o seu like, não esquece, deixa o seu like, tá bom? Muito obrigado por tudo, valeu galera, tamo junto, vocês já sabem, é nóis, valeu galera, muito obrigado, tamo junto.